Sexta, 25 de maio, o Rancho Show Bar apresenta Terapia Fest! A festa madruma do quinto período de fisioterapia da facela. Escuta só o que você vai curtir! Paulo e Felipe, DJ Fábio Souza e os coroas do forró! E tem promoção! Nosso jupla de Cuba e Hi-Fi a noite toda! É sexta, dia 25 de maio, Terapia Fest! No Rancho Show Bar! Terapia Fest! Terapia Fest! Pobreira Fest! Obrigado.